Qual é a situação? O que o senhor pode descrever para os nossos ouvintes de como ficou a cidade desde a chuva do fim da semana passada? Isso, na sexta-feira, então, fomos atingidos aqui por mais de 320 milímetros de água que veio das cabeceiras desses rios, né? Primeiro, agradecer que não perdemos nenhum cidadão, porque hoje estamos recolhendo destroços, entulhos e recuperando as casas. E se tivesse ocorrido isso à noite, ao invés do dia, com certeza nós teríamos perdido vidas, que esse é o bem mais precioso. Cada mundo tem um valor para recuperar isso. Então, é isso que eu acho que está consolando a população. E desde o primeiro momento, inúmeras forças voluntárias, os municípios aqui do Alto Uruguai, eu sou até presidente da associação, nós fomos formados por 32 municípios, a Amal, e todos se colocaram à disposição, colocaram as estruturas dos municípios para vir aqui ajudar, colocaram a força voluntária, os bombeiros. O governador do estado, Eduardo Leite, de imediato ligou e colocou toda a sua equipe ajudando aqui a restabelecer a situação de saúde, defesa civil, estradas, enfim. O governo federal, através do ministro Paulo Pimenta, também colocou a sua equipe para nos ajudar a estar leiteando os recursos necessários para estar restabelecendo a cidade. E já foram dois dias e meio de muito trabalho. Na sexta-feira a situação estava horrível, no sábado já melhorou um pouco com a remoção dos... A prioridade foi a limpeza das casas, muita lama, o pessoal perdeu tudo, foram 70 casas atingidas e mais 30 comércios. Então, onde a água passou, eu até falava agora ao vivo com o pessoal do Bom Dia Rio Grande, a água bateu praticamente 1,80m aqui na frente da prefeitura. Então, ela estragou todo o posto de saúde, nós perdemos tudo. O primeiro térreo da prefeitura, onde tem câmara de vereadores, tesouraria, foi tudo comprometido. A nossa assistência social toda devastada, centro de eventos, campo municipal todo destruído. E nós temos aqui o nosso mirante, que era o nosso cartão postal, onde era o encontro dos rios, que a gente fez no ano de 2018, também ficou destruído a sua cabeceira. Então, muito trabalho para estar tirando toda essa lama da cidade, os vintures, o pessoal perdeu tudo. E a nossa grande preocupação, a parte do poder público, com a ajuda da mídia, com a ajuda dos governos, está sendo sensibilizado para o pessoal nos auxiliar e começar a reconstruir, aos poucos, barra do Rio Azul. O nosso ouvinte pode acompanhar as imagens. Nós estamos na transmissão em vídeo, em GZH, as imagens são impressionantes mesmo, né, Rosane? E aí